Oi pessoal, tudo bem? Eu trouxe uma pessoa muito especial para o canal hoje e ela é uma grande amiga, muito, muito, muito amiga. E pode se apresentar, Ju. Eu sou Juliana, eu sou fisioterapeuta, trabalhei com a Thalitinha, antes dela ir embora e abandonar a gente, mentira, mas a gente trabalhou muito junto, trabalhou com a parte de estética também, igual a Thalita, mas também trabalha com condicionamento físico e fisioterapia esportiva e ortopédica. Ai, muito legal, essa área deve ser muito legal de trabalhar. Muito legal, além do Pilates, né? O Pilates também está ali de suporte, mas sempre mais focando na área de ortopedia e esportiva. É uma mulher cheia de fáceis, muitas profissões, isso é muito bom, isso é muito bom. Então nós vamos falar sobre ventosa terapia. Sim, é um assunto bem interessante, muitas pessoas têm dúvida em relação a ele, mas eu acho importante a gente trazer como funciona, como é que essa técnica existiu e por que ela está aí, né? Para que vocês possam conhecer e ter contato com a área com profissionais. Então procurem profissionais especializados que trabalham com ventosa, com certeza você vai ter muito resultado e é importante a gente encontrar alguém que a gente confia. Com certeza. Que a gente sabe que a pessoa está sempre estudando, está sempre se atualizando, isso é muito importante. Eu sempre falo para vocês aqui no canal quando a gente fala do assunto da saúde, da estética. Independente do tratamento, da técnica, procurar um profissional é sempre a melhor opção, né? Então hoje nós vamos falar de ventosa. É, muito legal. Então gente, a ventosa ela é muito antiga, por incrível que pareça, ela existe há muito tempo, ela é uma terapia alternativa, né? Então ela veio de vários povos que já utilizavam essa técnica e se você considerar que a coisa é realmente antiga, pensa que os índios usavam chifres de animais para fazer essa técnica, os chineses usavam bambu e os europeus usavam copos de vidro. Então assim, pensa no tempo que essas pessoas já entendiam desse assunto, já era uma técnica que funcionava e hoje nós temos os copos de acrílico, que a gente vai mostrar para vocês como funciona, a Ju tem aqui, então a gente pode apresentar para vocês como funciona a técnica, como são os copinhos e também vocês devem encontrar, eu acredito que no mundo todo, né? Algumas opções ainda nos copos de vidro, que as pessoas fazem com calor, né Ju? Sim. Então, eu não sei exatamente como eles aplicam, mas eu acredito que eles tiram o oxigênio existente ali de dentro com o fogo e aí já acopam, já colocam na pele em contato para evitar que entre oxigênio e aí promove essa sucção na pele, né? Isso. A pele já é absorvida. Com a vela ou com um isqueiro, mas tem que ser rápido, já esquenta e já coloca. Para garantir, né? E aí ele era um método que esses povos usavam para tratar doenças, então tinham inúmeras doenças que eles já faziam essa terapia alternativa e aí trouxemos, vamos dizer assim, até hoje para alguns tipos de doenças, mas a gente vai especificar aqui para vocês quais eram as utilizações. Sim, até porque se existe até hoje é porque funciona, né? Exatamente. Então, estamos com uma colinha aqui para eu não parar de olhar para baixo, mas vamos lá. Como funciona essa técnica, Ju? Se você quiser me ajudar, a gente pode ir falando como que ela funciona, como que a gente usa nas pessoas, para as pessoas imaginarem o uso dela de fato, mas aí a gente mostra depois na câmera. É, nós vamos mostrar. São copinhos, tem diferentes tamanhos para a gente usar também em diferentes áreas do corpo, tá? A que a gente usa aqui é o de acrílico, então a gente tem tipo de um... Uma arminha. Uma arminha que ela faz a sucção para não ter, não tem o calor, então acaba sendo um pouco mais prático, porque o calor também é meio perigoso da gente ficar mexendo, né? Com certeza. Até porque depende de quem você está utilizando, né? A gente vai falar que não tem muita contraindicação, então a gente pode usar em criança, pode usar em idoso, Então o calor é meio complicado de você utilizar, então aqui é o que a gente usa de acrílico e essa arminha ela faz a sucção. Então como funciona? A gente vai acoplar na pele e essa sucção, ela causa um deslocamento, né? Da pele e essa pele traz o músculo para dentro do copinho. Isso vai causar uma oxigenação maior ali, isso vai ajudar a liberar as toxinas do nosso corpo, fazendo com que melhore a oxigenação, melhore a circulação sanguínea e essas toxinas vão sair do nosso corpo, melhore, trazendo um bem-estar geral. Então assim, eu trabalho mais com a área de esporte, né? Então a gente trabalha mais com liberação de tecido, muscular, né? Libera aquela tensão, alivia muito dor, então, mas ele pode ser usado no corpo todo. Então assim, a melhora da oxigenação ali, o sangue vai estar como se fosse limpando e vai mandar para trás do seu corpo, então vai nutrir todo o funcionamento do seu corpo. A gente pode usar em diversas áreas do corpo. É, mas é isso mesmo. E é muito interessante porque a gente pensar que você pode tratar desde um alívio de tensão, da pessoa ficar muito tempo na postura do trabalho, ou se ela tem uma tensão mesmo emocional, se ela precisa relaxar, você vai associar com uma massagem, então você pode estar fazendo uma massagem associada, vem com a terapia, pode estar trabalhando uma parte linfática, então se a pessoa tiver com essa quantidade de toxinas, vai associar uma drenagem linfática, então tudo isso dentro da área da estética, dentro da área do esporte, como a Ju acabou de falar, para você aumentar a oxigenação, melhorar aquele tecido, aquele músculo. Então tem tantos tratamentos que podem ser utilizados da dentosa, se você parar para pensar que é uma terapia alternativa e te dá tantos benefícios, todo mundo deveria fazer, né? Exatamente. A gente pode fazer também um encaixe. Por que ficou tão conhecida a ventosa agora? Depois que o Michael Phelps apareceu nas Olimpíadas com aquele monte de marca roxa no corpo. Ai, o que é isso? Aí saiu em revista, saiu em site, todo mundo comentando. Então, provavelmente, o que ele estava usando? Com certeza esse cara deve ter muita dor no corpo. Com certeza. Se a gente faz um exercício ali, uma atividade repetitiva... Se for proporcional ao sucesso dele. Por uma hora a gente vai ficar fazendo um doce ali, ficou mexendo muito tempo, nossa, fica uma semana com dor no braço. Imagina o cara que é um atleta profissional, que é o maior nadador da história, ele deve ter ido a pouco, né? Ele usa pouco, essa musculatura, ele tem filho, então ele não carrega o filho no colo. Então, assim, esses braços são utilizados muito. Então, o que acontece? Com certeza ele tem vários pontos de inflamação, ele tem muita dor, pontos de tensão. Então, essa ventosa, ela adivia muito. Por isso que ele, com certeza, usa desde muito tempo e agora que ficou mais conhecido, porque apareceu aqui no Brasil, então as pessoas, né, até acharam que era novo, né? Nossa, é novo esse tratamento. Entrou para as olimpíadas, foi o bom, né? É, não, não é novo, mas é muito utilizável e é muito eficaz. Então, por isso que realmente bastante gente usa. E é muito interessante isso, foi muito bom você falar sobre isso, Gil, porque no fim, as pessoas criaram até um certo medo em relação à ventosa, porque ela deixa marcas no corpo. E na verdade, gente, essa marca, ela sai, essa marca não dura muito tempo. Em alguns casos, ela some em dois, três dias. Em pessoas um pouco mais resistentes, ele dura uma semana, duas semanas. Tem que evitar, assim, a exposição solar, né, Gil? Não é legal você ter um hematoma, como em qualquer caso de você ter um hematoma, você não se expor ao sol. Mas é muito interessante isso, porque foi o que trouxe o boom, mas ao mesmo tempo trouxeram as dúvidas. Então, foi bom as pessoas levantarem esse questionamento, né? E aí as pessoas falam, nossa, mas por que fica roxo daquele jeito? Dói desse jeito? E aí, dói ou não dói? Não dói, pessoal. É super tranquilo. Super tranquilo. Claro, cada pessoa tem um limiar de sensibilidade. Então, você imagina, o cara é um atleta e os níveis de sucção, eles são gradativos. Nós temos um limite pra trabalhar. É, uma pessoa que nunca fez, a gente não vai colocar no mesmo limite, que é o limite do Michael Phelps. Exato. Entendeu? Que pra ele, o limite dele também não dói. Acho que a referência do limite dele tem que ser diferente. É, a referência. Então, cada pessoa tem a referência do limite. E o limite mais básico, que é o inicial, pra quem nunca fez. Por isso que não precisa ser, ah, eu sou atleta. Não, qualquer pessoa pode fazer. Tem poucas contraindicações que a gente vai falar também. Sim. Mas por isso, porque a gente consegue colocar num limiar que todo mundo aguenta, tranquilo, e ao invés de doer, não dói. Gente, traz um efeito, assim, super legal. Depois fica tão relaxado, tão agradável. Eu até falei pra Ju, que eu sempre gostei de trabalhar com a ventosa pra equilíbrio. Eu acho que é muito importante a gente conseguir encontrar equilíbrios no nosso dia a dia. Como já é um dia a dia mais cheio, com muitos compromissos, a gente tá sempre, né, atarefado demais. A ventosa traz um equilíbrio emocional e físico, que é muito interessante. Então, a terapia alternativa, pessoal, sempre que vocês procurarem, conheçam mais, se aprofundem, perguntem pro profissional como funciona, porque normalmente é uma coisa muito boa a se fazer e você pode usar isso na vida. É muito interessante, a gente tem mesmo que carregar isso, né? Com certeza. A gente vai citar aqui alguns casos que são contraindicados, pra garantir também que vocês já tenham algum conhecimento e, né, saber que isso é importante evitar. Então, assim, nós não podemos fazer em micoses, em ferimentos, se essa pele estiver machucada, né, Ju, porque você não pode succionar. Apsoríase, que é um caso onde a gente não tem hidratação suficiente dessa pele pra poder succionar. Sim. Eu sou cheia dessas. Dermatite de contato, se você não tem conhecimento dessa alergia, se a pele não tá reagindo bem, ela tá com algum proído, ela tá vermelha, qualquer sensação que você perceber na pele diferente, não é interessante fazer aplicação. Em casos de gravidez e problemas cardíacos, é importante você ter um acompanhamento médico antes de fazer qualquer tipo de aplicação. Mas aí é em qualquer caso, né, gente, não só na ventosa. Qualquer tratamento que você for fazer, consulta o seu médico antes nesses dois casos. Com certeza. Eu vou pôr aqui embaixo pra vocês na descrição certinho as indicações e contraindicações, pra vocês terem o conhecimento também e poderem contar pras pessoas e dizer... E aí vocês também podem, né, já se animar, já poder perguntar pro profissional mais próximo. E quem tiver interessado, eu vou deixar o contato da Ju aqui, que a Ju trabalha com a ventosa terapia. Pessoal, eu mostrei pra vocês a gente fazendo localizado. Então, o que você faz? Acompanhando o meridiano ou pra tratamento. E também pode fazer deslocando na pele. Então, eu posso sucionar aqui e ir deslizando pra garantir que você consiga descolar essa pele, como a Ju explicou pra gente. Então, a pele sobe e você vai deslizando levemente o copinho. A pele vai soltando e você vai garantindo que a fáscia tenha oxigenação, que a capa que envolve o músculo, o músculo vai ganhando nutrição. Então, pra dor muscular, esse deslizamento também é bem legal. Muito obrigada. Ju, como você está se sentindo? Ótima e muito leve. Super tranquilo. Super sossegada. Uma delícia a sensação, uma hora que tira. Aí, como vocês podem perceber nas costas da Ju, a gente fica com a marca da ventosa. Então, tem aqui o redondinho. Isso vai sumindo, essa parte rosinha aqui do contorno vai sumindo. E a gente vai ficando só com esse redondinho. E o ideal é que a gente trabalhe de 15 a 20 minutos, mas é interessante sempre acompanhar como está a coloração. Vocês podem observar que eu filmei a Ju no começo, estava bem mais clarinho, agora ela já está mais roxinha. Alguns pontinhos aqui vão ficar os hematomas. Então, nós trouxemos as toxinas pra fora do vaso, né? Então, conseguimos fazer com que o sangue fique mais limpo, mais equilibrado. E a Ju muito mais relaxada, né, Ju? Então, isso é o mais importante. Ju, foi tranquilo? Você gostou? Foi uma delícia, gente. Olha, super tranquilo. Super gostoso. Dá uma super relaxada. E a gente, falando de novo, a gente pode usar pra determinar as infinitas coisas. Dá pra todo mundo fazer. Não dói, é super agradável. Então, pra quem tiver interesse, pra quem tiver curiosidade, tem vários benefícios. E pode ser usado pra várias coisas. Então, quiser vir, tirar dúvida, a Thalita vai deixar meu contato, quiser mandar e-mail, fiquem super à vontade, tá bom? Vou estar sempre aqui. Eu tô mal fofa! Eu nem consigo te abraçar, deixa eu puxar meu braço. Ju, eu queria muito te agradecer por estar aqui conosco, por ter dividido esse momento, por ter dividido seu espaço, né? Abusar um pouquinho. Obrigada. Mas então, como nós terminamos o vídeo? Muita saúde para todos. E até o próximo vídeo. Tchau!